Bom dia pessoal, mais um 20 centímetros de vocês. Primeiramente eu vou pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, porque está passando muitas vezes, 70% só está passando no canal e não está se inscrevendo, certo? Vou pedir para vocês se inscrevam no canal, compartilhem. Bem, o primeiro passo aqui pessoal, o pessoal me pergunta muito, pode que a gente deixe aqui a velha, certo? Para sentar aqui os portais, ou seja, as forras. Eu acordei a você sempre deixar elas com 2 e 17, para que você sempre a força e tenha uma altura ideal de você fazer o contrapiso aqui. No caso aqui hoje, a gente vai começar aqui a fazer o nosso contrapiso aqui hoje, certo? Aqui nós estamos utilizando, é, três lados de areia e um saco de cimento, certo? Como é que eu faço para me dar nisso aqui no meu contrapiso? Bem, o primeiro passo que você tem a fazer, as portas são 2 e 10. Mostra aqui, mostra aqui pertinho. Aqui, do encaixe da porta pessoal, para cá, eu tiro com 1 metro e 11, certo? 1 metro e 11. A porta é 1 metro e 2 e 10, eu tiro com 1 metro e 11, certo? E para baixo, para baixo pessoal, eu deixo com, eu deixo com 1 metro, certo? 1 metro, por que 1 metro? Porque vai ficar, o meu contrapiso aqui, daqui para o infarto da porta, vai ficar com 1 metro e 11. Aí, quando eu venho com o piso, vai ficar 1 centímetro só, é, 1 centímetro entre a porta e o piso, certo? O que é que acontece? O piso vai subir praticamente quase 1 centímetro, né? É que o revestimento será. Então, vai ter uma folga e você não precisa serrar a porta, certo? Então, a maneira correta é você pegar aqui a altura, coloca 1 metro e 11, certo? Aqui, ó. 1 metro e 11. Desse 1 metro e 11 aqui, você tira o nível. Todo esse nível aqui, você coloca as metas com 1 metro. 1 metro com 1 metro e 11, vai dar 12 e 11. A massa do quiso, certo? Eu vou sair tudo com 1 metro aqui, ó. Mostra aqui, primo. Você olha para cá, ó. E você vê aqui o metro aqui, ó. Mostra aqui, ó. Mostra aqui pertinho. Ó, tudo saindo com 1 metro. Certo? Então, eu vou bater todo esse meu nível aqui, ó. Aqui, ó. Vou sair tudo com 1 metro aqui a massa. Ó. Certo? Vou sair com 1 metro. Vai pegar aí, é, 3 centímetros e meio de massa. Certo? 3 centímetros e meio de massa, certo? O que eu já fiz a conferência? É, primeiramente, quando eu bato uma laje, eu já faço ela, é, é, quando se diz, nivelada. Ou seja, eu faço ela emmexada, para que não tenha problema, quando eu for bater o nível, ele está subindo a massa do piso, cerrando o porto, certo? Então, o conselho que eu dou para vocês, sempre quando eu sair para puxar o piso, é, a regularização da massa, sempre pegue a altura da porta. Porque se você subir aqui demais, quando o pessoal vem colocar as portas, certo? Vem colocar as portas, já tem que estar cerrando as portas. Então, a maneira mais correta de você trabalhar, é puxar a metragem aqui. No caso, eu não puxei, ó. Daqui para cima, dei esse encaixe aqui, ó. Ó. Daqui, dei esse encaixe, 1 metro e 11. Certo? 1 metro e 11. Para baixo, sai tudo com metro, certo? Vou ficar com 1 centímetro de folga aqui. Para me sentar a serapa, certo? E instalação da porta, beleza? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, como eu estou falando, aqui nós estamos usando 13 lados de 18 litros e um saco de cimento. Certo? E todo o meu litro que já bati, ó. Esse piso aqui do banheiro, eu vou vir com o piso aqui, ó. Venho com ele, entro com ele aqui. Certo? Venho com ele até aqui no box. E aqui eu dou um roubato de meio centímetro e aquela com o ralo. Beleza? Vamos dar início aqui agora, fazer aqui a massa. Eu gosto de trabalhar com uma gororoba aqui no chão, certo? Da própria massa. Para que dê uma fixação melhor e a massa não delate, certo? Muitos só fazem jogar uma vinha, molhar o piso e fazer a base. Isso não é correto. Já encostei toda a areia para cá nos cômodos, ó. Certo? Então, todo esse meu litro, pessoal, é transferido para esses cômodos aqui, tudo. Certo? Tudo. Então, tudo aqui eu saio com metro. Né? Porque as minhas forras, elas estão todas niveladas, certo? Vocês acompanharam aí no canal. Estão todas sob altura, tudo nivelado. Então, a partir do momento que eu saio de lá com metro e onze, a parte de baixo eu saio com metro. Aí você vai ter um centímetro de folga para você trabalhar com piso e com ar. Então, todo esse meu nível é transferido para cá. Certo? Já aqui, como é a sacada, eu vou vir com esse piso. Daqui para cá, eu já dou uma quedinha. Certo? Para que a água, quando venha, ela não encosta ali. Então, eu dou uma quedinha para cá. Aqui, vamos colocar um ralo, um ralo linear, certo? Aqui nesse vão. Para que essa água, quando venha para cá, vá lá para esse ralo. Beleza? Aí eu vou passando aí para vocês. Acompanhando aqui, mostrando a obra, já está tudo forrada, né? Aqui nós vamos fazer a massa manual, né? A bitoneira está lá embaixo, mas eu prefiro fazer a massa aqui em cima, porque é mais rápido. Certo? É isso aí, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês. É... Esse mesmo ponto de nível aqui, certo? Aqui o ponto de nível, é esse mesmo aqui. Então, todo esse nível aqui, ele é transferido a todo o ambiente aqui da obra, certo? Só vai ter uma diferença de queda na placada e no box do banheiro. Aqui eu trabalho com o laser. Caso você não tenha um laser, use a mangueira de nível, certo? Se eu não tivesse o laser, dá um momentinho aí, se eu não tivesse o laser, dá um ponto, já tem um nível com a mangueira de nível, certo? É... Sempre no meio também eu colocava um ponto, onde ele dá o alcance da régua, certo? E nesse vão do meio aqui, onde vai pegar uma mecha guia, no caso eu tenho um laser aqui, né? Eu uso a trena. Mas eu esticarei uma linha aqui, dessa mecha para cá, eu esticarei uma linha para outra lá. Colocava um preguinho lá debaixo da mecha, certo? Para que essa aqui, que a mecha guia fica no mesmo nível que essa. Aqui está. Para colocar as mechas, certo? É... Com o metro, como estão falando aí no vídeo. Está tudo colocado, certo? E aqui, eu faço uma goioba pessoal, com a própria massa, que joga um pózinho de cimento. Faço aquela... aquela gorda, sabe? Aquela lama, para que eu venha puxar a massa farofada em cima da gorda, certo? Porque senão, muitos aí eu vejo só molho o piso, certo? Molho o piso aí com água e já vem puxando o piso. O que acontece? A tua massa, ela vai... ela vai soltar, ou seja, vai ficar fofo. O piso vai ficar olhado. Então, a maneira correta é você fazer isso aqui. E mexar. Depois de mexar, faça uma lama, certo? Uma... uma gororoba. E, de preferência, aonde você vai puxar o piso, começar a puxar. Nunca faça tudo de uma vez, porque vai secar. Se é tanto, mais lindo, melhor. Porque a fixação da massa é bem melhor. Beleza? Aqui já... já está tudo mexado, certo? E vamos dar sequência aqui na massa. A massa farofada, eu estou fazendo aqui em 13 balas. Vou deixar ela um pouco sombada assim, ó. Não seca demais. Aqui nós usamos uma areia lavrada, uma areia grossa. Nem seca, nem também molhada demais. Porque o piso molhado demais, a massa, no seu sarrafeamento, ela vai... A tendência dela é murchar. No que murcha, o piso fica... entendeu? Fica baixo. Então, você sempre tem que trabalhar com a massa. Sentir a massa. Ó. Entendeu? Com a minha mão. É isso aí, pessoal. Vou dar sequência aqui. E sempre você... Fazer a massa. Compactar. Certo? Para que o meu... Meu... Meu socador, né? Certo? Eu ponho a massa e vou dando umas compactadas nela. Para ela ficar bem apertada. Para não dar o limite. Olha, pessoal. Já fiz aqui a média dos cantos. Estou espalhando a massa, né? E... Estou dando aqui a minha compactada. Certo? E... Fazendo bem a massa. Para ela ficar bem apertada. Certo? E... Mais um aí, pessoal. Eu... Eu... Eu não vou aqui puxar a massa. A... A média. Está aqui no outro dia. Eu venho a fazer o sarrafeamento com isso na mão. Já faço tudo junto. É... Na hora. É... Isso não tem problema. Certo? Porque quando a gente é acostumado comer feijão com arroz. A gente já... É acostumado não. Então eu sempre trabalhei com essa forma. É... Puxa a mecha. Tudo no mesmo dia. E vem fazendo todo o fechamento. Certo? É... É... Quando a gente abrir o túnel. Já está a mãozinha ao arrego. Aqui muitos dizem que se fizer a mecha logo. Força a rafiar. É... Vai punir a mecha. Vai... Vai deixar o piso todo. Isso aí é... Para quem tem... Para quem está aprendendo. Para quem está aprendendo. Aconselha... Realmente a... Fazer a mecha. O outro dia. E o segredo da mecha é o seguinte. Ela tanto menor. Eu poderia fazer só uma mecha de 3 cm. Ela tanto menor. Melhor vai ser o seu sarrafeamento. Porque uma mecha... 1,5 cm. Largura. 1,5 cm. Então você sempre trabalha com mechas pequenas. Mas o que tem aí comparação. É esse guia aqui. Certo? Não vou pra fazer um inteiro grande. Mesmo você vai puxar muito dele. O que acontece é que você... Fazer assim com a mecha. Entendeu? Ela tanto mais... Mais finca. Ou seja menor. Mais distreita. Melhor é. Beleza? É isso aí pessoal. Finalizar aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Essa aqui é a primeira parte né. Assista aí a parte 2. Tem muitas dicas ainda para passar para vocês. Tem uma sacada aí para me puxar. Tem um piso aqui do banheiro. Vou explicar para vocês como é que eu dou uma queda por raro. Certo? E... Aqui nós já deixamos prontos. Vamos seguir. Aqui já está pronto. Certo? Está tudo pronto aqui. Já estamos preparando aqui já ó. Já fizemos uma maceia. Que agora são horas... É... A gente está parando. São 11 e 10. Certo? Está parando aqui. A tarde aqui eu faço uma gororola. Veio que vocês virem aqui. Faço aqui a nossa gororola aqui. E venho com o meu sarrapeamento. Certo? Aqui em tudo eu estou partindo com 1 metro né. Como eu falei para vocês. Daqui para cima. Vou encaixar a porta. Está 1 e 1. E 1 metro para baixo. Certo? Quer dizer eu tenho um cintinho de folga aí para não trabalhar com piso. E... E a porta. Certo? Para não acontecer de encerrar a porta. É... Pessoal. Mais uma vidinha. Certo? Que quarto assim a gente nunca dá... É... Da queda né. Da queda. Mas o que é que eu faço? Aqui eu estou partindo com 1 metro. Certo? E venido não é nada. Mas também não desnivelado. Sabe o que acontece com o pessoal lavar? É... A água não... Não... Não ficar parada. Porque quando uma barça está nivelada. Se você encher ela de água. Ela vai ficar aquela água parada. Certo? Então eu dou... Eu dou um cintinho. Certo? Caimento aqui de 3 mililitros. Para que... Aconteça o pessoal lavar. Se a água vim para cá. Certo? E 3 mililitros não é nada. Certo? Então o celular eu saí com 1 metro. Certo? Aqui... Também eu deixei 3 mililitros de queda para lá. No caso aqui eu saí com 99,7. Certo? 99,7. Então quero dizer que eu tenho 3 mililitros de queda aqui nesse quarto. Só para... Não deixar nivelado. Certo pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí. Curta. Compartilhe. É... Inscreva aí no canal pessoal. Porque muitos aí estão acessando o meu canal. E só está passando o canal. Não está se inscrevendo. Beleza? Eu peço que vocês se inscrevam. Curta aí. Compartilhe. Ative o sininho aí. E assista o próximo vídeo que ainda tem a sacada aí. Eu vou passando mais umas informações boas para vocês aí. Espero que eu estar ajudando vocês aí. Fica com Deus. E tchau.